Informativo comercial FarmaVida, onde você encontra medicamentos éticos, genéricos e similares. Brinquedos variados, bonecas, jogos, motos elétricas, artigos para presentes, relógios, óculos e celulares. A FarmaVida também oferece uma papelaria com cadernos, pastas, mochilas, na sessão de perfumaria, perfumes importados e kits de maquiagem. Temos também produtos para bebês e produtos ortopédicos. Atendentes preparados para melhor lhe servir. Forma de pagamento à vista no cartão FarmaVida ou em todos os cartões de crédito. Horário de funcionamento das 7h30 às 21h de segunda a sábado e das 8h às 12h aos domingos. Endereço Avenida Belém, número 41, bairro centro. Telefone para contato 3752-3116. FarmaVida, facilidades para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.